Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui falar pra vocês porque lá no Instagram o pessoal tá pedindo muito pra mim perguntando, né, manda lá no direct como que você faz pra essa flor florir, como que você planta, qual terra que é boa então eu tô perguntando muito, só que pra mim ficar falando lá é ruim porque lá eu sou mais voltada pra área das plantas medicinais então eu gosto mais de estar falando das plantas medicinais então eu resolvi postar aqui, né, no YouTube vou fazer uma sequência de vídeos aqui mostrando como que eu planto, as flores, plantas medicinais, qualquer planta qual terra que eu uso, qual tipo de adubo, né que na verdade vai ser tudo assim que eu vou falar, é tudo que eu tenho aqui que na verdade eu não gasto nada, dinheiro com praticamente nada pra manter, né, minhas plantas mas aí eu vou ensinar o pessoal até o cacto cianinho o pessoal fala muito dele porque ele, né, o ano passado ele floriu muito, deu muita flor então a pessoa manda, faz muitos anos que eu tenho o meu o meu nunca floriu, não sei o que, como que você fez, né, pro seu florir aí eu vou falar tudo só que hoje eu vou fazer um tour, né, no meu jardim aqui nas minhas flores, nas flores da minha mãe pra vocês verem como que tá as flores, gente porque tá uma mais linda que a outra agora nesse mês de outono tem uma flor mais linda que a outra então eu quero mostrar pra vocês então fiquem aí, né, não esqueçam de compartilhar esse vídeo depois que vocês terminarem de assistir curtam bastante esse vídeo escrevam aí nos comentários também, né qual planta que vocês estão querendo saber como que planta, como que faz da flor qualquer coisa aí, gente porque de planta, qualquer tipo de planta eu entendo então vocês podem tá perguntando aí que eu vou tá respondendo, vou tá fazendo o vídeo e não esqueçam também de me seguir lá no Instagram que eu vou deixar o arroba aqui embaixo, tá, pessoal vamos lá pro vídeo gente, eu quero começar mostrando primeira flor, sim, que eu tô admirada que esse ano ela me deu três cachos maravilhosos, né que é a minha bromélia gente, olhem que coisa mais linda isso olhem isso daqui, gente olhem que maravilhosa que coisa mais linda, gente parece uma coroa, olhem só e as folhas dela também é muito bonita a folha dela, essa aqui mesmo que é uma folha nova é um verdinho com esse risco branco, gente olhem que belezura gente, eu fiquei encantada com essa flor dessa bromélia aqui eu tenho outra bromélia, vou mostrar pra vocês aqui, ó que já tá até indo embora a flor dela, né já tá morrendo ela também tava com as coisinhas roxas, né as florzinhas roxas do lado mas olhem só, gente que maravilha, né falem aí se não é aí vou mostrar aqui pra vocês, né outra flor que é o meu cravo de defunto olhem que linda que ela tá, gente maravilhosa gente, mas antes de eu terminar de mostrar as flores eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa sai daqui, lua deixa eu ver se a lua não tá aqui não gente, olhem aqui, ó quem que fez ninho aqui na minha flor, gente olhem só olha aqui, gente a mamãezinha aquele dele é o papaizinho, gente tá tratando os filhinhos que já tem filhote ali, gente, ó vou mostrar pra vocês aqui, ó vamos bem quietinho mas olhem isso aqui, gente gente, é coleirinho, né que chama o passarinho coleirinho gente, vocês viram que coisa mais linda gente, essa aqui é a minha citronela olha o tamanho que tá olhem isso agora eu vou mostrar pra vocês aqui é outra flor gente, essa aqui eu esqueci o nome agora porque é tanta flor mas olhem aqui, ó que belezura que tá, ó cheia de flor, gente tá meio perdido no mato aqui mas é pra semana que vem vou tá dando uma ajeitada agora no meu jardim, que agora eu creio que não vai chover muito mais aí aqui tá meu brinco de princesa que tinha esses dias aqui uma lagarta comendo todas as folhas mas graças a Deus eu achei, né agora eu tenho que dar um jeitinho só de afofiar a terra ali porque a terra tá meio empilhada senão eu posso perder a minha flor a minha flor da justiça, gente olhem que maravilha olhem que flor mais linda olhem só, gente aí aqui, gente, eu tenho duas qualidades de malvavisco, né eu tenho essa vermelha olhem só e tenho essa outra aqui que ela é um rosinha bebê olhem só, gente que linda esse aqui é o meu malvavisco olhem que linda, né, gente a cor desse malvavisco agora vamos subir gente, eu tenho muita flor que não vai dar pra me ficar mostrando tudo nesse vídeo, né senão vai ficar um vídeo muito grande aqui a minha camélia, né que já tá cheia de botão olhem tá dando flor já algumas adiantada mas tá carregada de botão aí vamos aqui tem um pé de rinhame aí aqui minhas plantas medicinais, né tem aqui o poejo ó, o criançado jogou papel ali depois vou fazer eles pegarem porque eles sabem que não é lugar aí tem o carquejo aqui tem um pé de avocado que eu ainda não plantei em outro lugar tem que mudar ele aí tem o hortelã tem o tomilho tem o orégano tem uma suplantinha medicinal agora eu vou mostrar pra vocês uma outra florzinha aqui que tá carregada que eu esqueço o nome dela também agora eu esqueci e olhem que coisinha mais linda, gente olhem isso perfeição olhem só que lindeza, né gente ó tem pra todo lado dela é uma praguinha aqui eu tenho outro brinco de princesa olhem aí vamos vir pra cá eu tenho essa outra flor aqui que o pessoal chama ela de cana do brejo olhem que lindinha olhem só essa aqui já faz tempo que tá dando flor já faz tempo olhem só, gente que lindinha ó, aí eu tenho o camarão amarelo ali eu amo o camarão amarelo aí eu vou mostrar uma outra aqui pra vocês também que tá florindo deixa eu passar aqui no meio que é a minha borboleta azul, gente olhem que encanto olhem que flor mais lindinha olhem só, gente e ela fica na sombra, pessoal aqui não bate sol aqui não bate sol olhem só que lindinha que é essa borboleta azul eu tenho a rosa também, gente a borboleta rosa quando florir vou filmar pra vocês já filmei aqui pro canal mas eu sempre gosto de tá filmando de novo agora vamos pra vou mostrar um pouco das flores da minha mãe e eu vou começar aqui, gente com a flor de São Miguel dela eu tenho a flor de São Miguel ali a gente plantou junto mas a minha ainda não floriu aí no outro vídeo, né vou tá fazendo a sequência de vídeos aqui vou tá falando porque que a minha ainda não floriu e a dela já e a minha tá bem maior que a dela a gente plantou junto no mesmo dia a gente plantou que a gente ganhou a muda junto e olhem que linda, gente que é a flor de São Miguel eu fiquei encantada eu quero a branca agora tem a flor de São Miguel branca eu quero, vou comprar a muda olhem a rosa dela a rosa luna que linda que tá, olhem maravilhosa aí ali tem umas mini dália aí eu vou mostrar outra aqui pra vocês que tem que é o sininho dela olhem que lindo, gente aqui ela tem o amarelo o amarelo ainda não tá com flor e tem esse vermelho e a gente tem um outro também que agora ele não tá com flor porque eu podei ele aí atrasou a floração dele porque na verdade ele dá a flor o ano inteiro praticamente o outro sininho que a gente tem mas eu podei ele e atrasou a floração dele e acabou que ele não deu flor ainda olhem aqui, gente que lindo que tá olhem olhem isso tudo penduradinho parece uma árvore de natal olhem com as sininhos pendurados ó, gente que magnífica aí aqui mostrando mais flor minha mãe tem a dália vermelha dela olhem só essa dália vermelha é uma dália cheiona assim, ó, gente olha que linda aqui atrás também tá um hibisco dela acho que é um hibisco dobrado vermelho, gente que tá florindo olhem só olhem que hibisco lindo lindo, gente ela tem o amarelo também e também tem o laranja aí aqui também tem um que é um um rosinha olhem só que lindo que ele é dobrado também olhem e eu tenho um hibisco dessa cor aqui igualzinho a essa a mesma cor só que ele é aberto ele não é dobrado só que o meu ainda não tá com flor tá com botão o dela já tá e tem aquele amarelo que eu sempre mostro aqui do miolo vermelho aí aqui tem mais algumas flores, né mais um alvavisco daquele que eu mostrei ali embaixo e essa outra florzinha roxinha que eu agora esqueci o nome também gente, daí aqui ainda no jardim da minha mãe tem essa florzinha aqui minha mãe chama ela de dinheiro em penca olhem só que belezinha ela dá essa florzinha branca aí tem um gerânio, né que esse aqui é vermelho do miolo branco aí vamos ver pra cá aí tem esse incenso dela que também tá com flor esse incenso é parecido com aquele a florzinha olhem só pra vocês verem ó, é bem parecida só que essa aqui é branquinha inteira e essa daqui ela é um branquinha pintadinha ela é pintadinha aqui não dá pra ver muito bem mas ela é pintadinha por dentro mas é parecida acho que são da mesma família acredito eu aí aqui tem ali uma prímula branca e rosa aqui tem essa beijinha outro gerânio esse gerânio aqui é rosa dobrado aí aqui uma orquídea da minha mãe até esqueci de mostrar a minha chuva de ouro a minha também tá com flor mas é igualzinho da minha mãe então mostra a dela tem um monte de orquídea minha vindo pessoal tem um monte de orquídea minha vindo flor a hora que florei vou mostrar pra vocês é bastante mesmo aqui tem uma alamanda né essa aqui e minha mãe também tem amarela amarela dela não tá com flor ainda isso aqui é um rosa queimado a cor dela aí tem ali a azaleia minha mãe tem três qualidades de azaleia tem essa e tem mais duas ali mas não tão com flor e eu tenho uma azaleia pink aí minha mãe tem esse brinco de princesa aqui que ele não é igual aquele meu que tá ali embaixo esse aqui é mais clarinho o meu é um roxo aqui é bem é vermelho e aqui é um roxo bem escuro da minha mãe é um rosinha aí minha mãe tem esse daqui que é igualzinho o meu que tá ali embaixo aí tem essa outra florzinha que eu esqueço o nome dela também aí um gerânio branco olhem só que lindo aí um pé de limão carregado de limão aí tem daquela florzinha rosa ali que eu acabei de mostrar tem a vermelha também olhem só que linda tá linda aí deixa eu ver o que mais aqui aí tem a rosa essa rosa aqui é ai esqueci o nome dessa rosa acho que é rosa de São Francisco parece ela não tem espinho gente essa rosa aqui não tem espinho aí vou mostrar essa outra aqui a dama da noite dela que tá carregada de botãozinho ó pra dar flor carregada isso aqui tem um cheiro que a noite vai longe essa outra rosa dela que ela é um meio laranja meio vermelho mais clarinho uma cor meio diferente então daí eu acho que pessoal então eu quis fazer um tour né pelo quintal né pra vocês verem as flores é as que estão com flor né quando tiver mais flores com flor vou tá filmando também e também vou tá aqui né falando como que eu faço né pra minhas flores florirem o que que eu uso né pra enraizar né o pessoal quer muito saber também como que eu consigo enraizar as orquídeas nas árvores né porque eu falo né sempre que eu compro orquídea vem no vazinho mas eu sempre tiro e vou jogando nas árvores né então eu vou tá ensinando né também pessoal e sempre vou tá mostrando aqui tem bastante flor pra mostrar gente mas eu não quero ficar um que fique um vídeo muito longo então eu vou mostrando conforme eu vou ensinando a plantar aonde plantar eu vou mostrando algumas flores tá pessoal mas é isso gente esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado né quem tá chegando agora aqui né no nosso cantinho se inscreva no canal ativa o sininho deixa o joinha compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo se assim o nosso bom Deus permitir metir